E aí galerinha do YouTube, mais um videozão aqui pra vocês, tá? Domingão, não é de sol, mas graças a Deus deu uma parada aí Que tem uns três dias atrás, choveu no sábado, na sexta, na quinta Foi complicado demais, hoje o céu azul deu as caras, tá? Deus nos abençoa aí, infelizmente não deu pra eu lavar a moto A moto tá toda aqui, galerinha Mas vamos embora, mais um vlogzão aí pra vocês Dando esticadinha a ponte aí, tô com aquela velha lua que vocês tão pedindo, tá? Só não tô usando sapato ainda porque o meu pé não está bom, galerinha Mas semana que vem, que vem, que vai em vez Já vou estar usando o meu sapato, tá? Minha uvazinha, tá? E vamos aí se protegendo Galerinha, usem também, tá? Recomendo pra vocês, tá? Vamos acelerar um pouquinho aqui, galera Tá? Muito cuidado aí na pista, tá galerinha? Não façam isso, tá? Preste bem atenção aí, tá? É, por isso que eu escolhi essa pista aqui A PS60, porque aqui o trânsito de carro O caminhão é muito pequeno, tá? E outra coisa também Já bateu 170, galera Outra coisa também, galerinha Hoje é domingo, tá? O movimento quase zero A estrada é boa Não tem um buraco, tá? Por isso que eu escolhi aqui Pra fazer esse vlog, tá galerinha? Antes aqui eu fiz um vlogzinho aí Falando aí do meu primo O moleque que comprou minha Comprou minha pitão 160, tá? O moleque tá muito feliz Graças a Deus, tá? É uma conquista aí pra ele E pra mim, galerinha Eu quero que vocês deixem aí no comentário Qual moto vocês querem Ver aqui no canal, tá? Diga aí, galerinha Comenta aí Me diga aí Qual moto você quer ver aqui no meu canal Qual moto você quer que eu faça A avaliação dela Eu mostro os detalhezinhos dela, tá? Eu tô pensando geralmente Pegar moto alta, tá galerinha? Mas dependendo aí da situação Do andar, da carruagem aí Talvez eu pegue a pitança de 60 nova Aqui de nova não tem merda nenhuma Mas fazer o quê? Como eu gosto muito de pitão Eu passei 3 anos com minha azulzinha Quem sabe eu não pegue outra E passe mais 3 anos, tá? Porque eu preciso de uma moto pra trabalho Trabalhar com essa moto aqui Não dá certo não Não dá certo por quê? A galerinha que me segue aí Já sabe que de onde eu moro Pra onde eu trabalho Eu rodo em média aí 150 km por dia Indo E voltando, tá? Aí fica complicado Gasto de pneu Com essa moto aqui Tração Todo mundo sabe que aqui é uma fortuna Infelizmente Não era pra ser assim Mas As peças dessa moto aqui Meu Deus do céu Dá uma dor no Cotovelo É No meu acidente aí Foi poucas coisas Eu fui lá uma Uma pré-envelada Que eu ia gastar Hoje deu 3 mil reais Aí eu tô fazendo aos poucos aqui Tá? Devagarzinho Eu conserto ela Pra mim agora Só falta o quê? Falta A latinha do escape O protetor do escape Que é 700 reais Tem um bagalhão Do lado esquerdo E a pedaleira É Já me disseram aí Que tem jeito Que refaz Eu vou Pesquisar Quem faz aqui Em Recife Cabo Cojunto Pegar botão Pra mandar Recuperar aquela peça E deixar a mesma pedaleira, tá? É Recuperar só o suporte De alumínio Tá? E a pedaleira Ainda Por enquanto Pode ser a mesma, tá? Acelerando o forte Hoje, galerinha É isso aí, galerinha Vão se moda comigo Se inscreve no canal Deixa teu comentário aqui Tá? O que é que você acha do meu canal? Tá? Vê sua opinião aí, tá, galerinha? Gosto muito de passar aqui Tá? Que aqui eu tenho uma certa liberdade Pra acelerar e tal E... Breve, breve aí, galerinha Vai ter rolante Tá? É... Hoje teve passeato aí Pra Bolsonaro Tava afim de ir Mas como ele não vai tá Não tem graça Só vai ter graça pra mim Quando ele tiver Então No dia que ele tiver Aqui em Pernambuco É... Na região metropolitana Assim mais ou menos Recife, Jabotão Camaradim, Bicaba, Rolinda Se ele tiver Nessas intermediações Eu vou Vou com o maior prazer, tá? Fazer parte aí Infelizmente A gente não vai bater Aquele recorde mundial lá Que foi em São Paulo Mas só a presença Vai ser muito importante Pra galerinha Galerinha Essa luva aqui É show, tá? Show, show, show Meu braço não cansa Meu braço não Minhas mãos Ainda mais com a embreagem Assistida aqui Deslizante Fica filé demais Tá? Como eu digo a galera Aí direto Obedeça a sinalização Não tá funcionando Nessa porcaria não Mas Eu respeito Lá na frente tem uma de 40 Ninguém respeita Mas vamos embora Olha a tocha Como tá hoje, galerinha Eita Tá muito linda, Jesus De noite O céu vai tá todo laranja Alaranjado Né? A claridade dessa tocha Essa lombada aqui, galera Eu já expliquei várias vezes já Ela é de 40 Veja só Eu vou passar aqui Em 30, 35 E ali vai dar 5, 7 km a menos Tá? Ó Os homens já gostam De pegar você É, é, papai Aí, ó Eles aqui, ó Para Ó 32 Não, ajeitaram Estão ali, papai Aqui direto Serra para Porto de Galinha Eu vou entrar aqui À direita Sentido Ipojuca Centro, tá? Porto de Galinha Também faz parte De Ipojuca, tá, galerinha? Ipojuca é a cidade Porto de Galinha Nossa Senhora do Ó Camila E entre outros aí São distritos daqui, tá? Mas é tudo uma cidade só É, Porto de Galinha É, Porto de Ipojuca Ó que coisa linda, galerinha É lindo demais Eu amo estar nesse lugar aqui, tá? Eu faço questão de pagar 4,40 Tá? Só para passar aqui, tá? Me sinto muito Muita vontade aqui É, queria que vocês tivessem Se vocês pudessem Sentir o cheiro É um cheiro de cola Que sai daqui da refinaria Tá? Eu não sei explicar o O cheiro não Mas para mim Me lembra uma Me lembra cola Cola tenaz Não é linda, galerinha? Linda demais, velho Deixa eu dar uma parada aqui Para vocês verem Ui Aqui, ó, galerinha Deve ter tanto peixe Beta Olha lá a tocha É linda demais, galera E hoje está todo vapor, viu? É isso aí Rapaz, se eu fosse moleque Eu pegava o bonde E vinha pegar peixe aqui Eita, meu Deus Como eu queria fazer isso novamente Mas não dá Então vamos embora Galerinha, vamos dar auto esticada A moto só chegou a 170 Tem vídeos aí no YouTube Que ela dá 183 187 Mas não chega a bater 190 não Tá? Teve um vídeo meu lá Faz três meses mais ou menos Que eu tentei fazer o top speed Mas eu não consegui Tá? Então vamos lá Vamos dar mais um esticada Vamos ver aqui, né? De quinta, galera Deu 140 É muito vento, pai Eita A bicha faz uma curva muito boa, viu? Na curva 150 Sai louco, tio Bora lá Acabou a pista 160 160 só Tá bom, galerinha? Acabou a pista Vamos deixar pra próxima aí O que vale aqui Minha conversa com vocês Mais um vlog Galera, muito agradecida aí Satisfação Tem vocês aqui no canal, tá? Muito obrigado De coração Vocês aí Comentam no meu canal Se inscreve É pouquinho, tá ligado? Eu tenho pouquinho Mas De pouquinho em pouquinho A gente chega lá, tá ligado, galera? Sem pressa Vou continuar fazendo meus vídeos Vou continuar ganhando like Vou continuar ganhando dislike É Eu vou continuar recebendo comentário negativo, né? Não tão ofensivo Tá? E você pode fazer o comentário positivo, negativo, ofensivo, tá? Eu vou lhe responder com a maior educação do mundo, tá? Então é isso, galerinha Tô chegando em casa Vê só É Ontem Na entrada ali De onde eu moro Eu passei pelo buraco Ontem de ontem também Ontem de ontem é ontem também Tá? Já tô lembrando aqui Pra eu não passar de novo Bora ver Tá? Toda vez que eu chego aqui nesse trecho Eu já lembro do acidente Tá? Aí na mente A mente já fica bugada aqui já Já pra você prestar má atenção Galerinha CB500X Ela é muito 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 Gostosa de andar, cara Muito 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 Você tá com giro baixo A moto tá numa velocidade alta Tá? A moto Pra mim a moto não esquenta, tá? Não esquenta Eu fui Da saia de Pujuca aqui pra Arja Botão Voltei A moto não esquenta Meu pé tá aqui, ó Frio, frio, frio Dos dois lados, tá? É... A moto não nega Você Fazer uma ultrapassagem Ela responde Responde na primeira Na segunda Na terceira Na quarta Na quinta E na sexta marcha, tá? É vapor aqui, tá? Só que é uma moto, galerinha Que eu tenho medo é isso Cachorro na beira da pista Noventa e nove Três dias seguidos Três dias seguidos Outra coisa que tem que prestar atenção, galerinha É isso aqui, ó Pipa Cheguei na... Cheguei na minha terra amada Tá? Pensa no lugar que eu amo Só saio daqui Se for pra mais longe Tá? Mandaré, Sirinhaém Barreiro Palagoas Quanto mais longe, galerinha, melhor Tá? É que a viagem fica maior E a gente curte mais, né? Então é isso Tô chegando em casa, né? Eita Não se decida Isso aí, pai É? A gente tem que andar pra gente Tem que andar pros outros Ficar ligado Em tudo É incrível isso Bora Aqui, ó Na minha frente É a usina Ipojuca Tá? Isso aqui é tudo cana-de-açúcar Tem a safra A safra do açúcar Ainda não tá legal Né? Pra eles Que é bacana É, galerinha Chegando em casa Ó a tocha lá Chegando em casa Já vai bater uma tristeza Porque Minha 160 Não está aqui Eita Chega Tá vazio O lugarzinho dela aqui Que tristeza É assim mesmo Galerinha Fiquem com Deus Tchau, tchau 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 Tchau